A CIDADE NO BRASIL Pegou um músico, produtor, respeitado Pegou um acordeonista Do tamanho que você imaginar Pegou um sonhador Fazia suas letras Sonhava um dia Ver grandes cantores cantando nossas canções Até que um dia esse rapaz chegou pra mim Com essa melodiazinha No meu ouvido E disse, rapaz Tu é bom de letra E eu tenho essas melodiazinhas Mas eu precisava de uma pessoa Aí Eu comecei a fazer Esse daqui tava Na época gravando uma banda O nome Chacal E quando ele terminou de gravar Ele ligou pro dono O sucesso tá fora Aí o cabra disse, como assim? Ele disse, rapaz Eu tô aqui no estúdio E tem Zé Hilton aqui Tá com um camaradinho lá da Zona Norte Lá e fizeram uma música aqui E eu acho que o sucesso é ela Mas que história, rapaz Tu é doido, é? Pra encontrar a história Nós fizemos a primeira parceria Ele descobriu No Brasil o cantor é essa Vamos sair Vamos sair Vamos lugar Quem sabe até dançar Na beira-mar A lua linda vai clarear Tomar um choc Que alogar Que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento E sei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se canso E agora até falar Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Tá vendo como é as coisas? Três em um Há quatorze anos Você não sai do meu pensamento Eu esperei horas, esperei horas, esperei dias, esperei dias, esperei anos, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Eu esperei horas, esperei dias, esperei anos, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Veja, veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Esse é aí o Pino de Pedro Velho